Aí teve o áudio que vazou, um escândalo do vazamento de áudio em A Fazenda. Foi um escândalo, Bárbara Sarim. Após voltarem para a sede, depois da formação, alguns peões comentaram que um áudio vazou para eles. E no momento em que estavam no deck de votação, o José Love comentou que o conteúdo foi pesado. Ele falou o seguinte, Bárbara, o áudio lá foi pesadão, hein? E a Flor e o Zaque o alertaram para não comentar o que aconteceu. A Gisele, veja só, a Gisele falou que se assustou também, Bárbara Sarim. O vazamento de áudio me gelou. Em alguns momentos os peões deram a entender que o conteúdo do áudio era sobre o Sacha. Na dispensa, Flor comentou que Cauê pode ter vetado Sacha por conta do áudio. Mais adiante, na madrugada, Gilson, lembra dele? Lembra do Gilson? Ele ligou o momento ao peão. Acho que ele chorou por conta daquilo que a gente ouviu. Bárbara Sarim, decodificamos o áudio e era isso que a gente tinha para dizer. É o áudio. Tem um videozinho com esse áudio aí nas redes, né? E não dá para entender nada. Eu fiquei um bom tempo, tentei ouvir de fone, ouvi sem fone, não cheguei a nenhuma conclusão. Mas por esses comentários, tudo leva a crer que o comentário era sobre o Resta 1, né? Sobre essa questão de vetar, quem é que ia vetar ali. E, enfim, eu acho que a Record deveria mostrar isso. Como a gente já conhece de outras edições, sempre tem algum problema técnico, sempre tem algum vazamento de áudio. Isso já faz parte da magia de assistir a Fazenda. Então, assim, eu acho que a Record deveria usar mais com bom humor isso, brincar, mostrar e ter transparência. Porque fica muito chato quando todos eles lá dentro sabem de uma coisa que o público não sabe. É tipo, a gente também quer ir dessa piada, sabe? Essa sensação que está todo mundo rindo de uma piada e você não sabe qual é. Então, se o programa é vendido como, olha, tem transmissão 24 horas, está ali o Play Plus, você sabe de tudo, a gente assiste tudo, por que a gente não sabe de algo que vazou ali dentro e que pode influenciar no jogo? As decisões deles, alguma reação depois que os participantes voltarem da roça. Então, isso é fundamental para a história do programa. A Record aprendeu isso, de lidar com bom humor e transparência, com aquela questão dos carros de som, né? Depois isso até virou uma brincadeira, usaram isso como marketing em outras temporadas. E eu acho que agora deveriam agir da mesma maneira com esse áudio vazado. Porque eu estou muito curiosa para saber qual foi o conteúdo de fato. Pois é, estamos muito curiosos. Algumas das melhores participações, não participações, mas alguns dos picos de engajamento da fazenda foi quando deu alguma coisa errada lá. Quando alguma coisa aqui, alguma coisa ali e tal. Eu lembro da fazenda, aquela do Mion com o Biel e com um monte de coisa e tal. A Record podia aproveitar um pouco isso. Eu concordo com a senhora que ela podia, assim, ó, a gente falou isso, pessoal. Eles ouviram isso, mas eles não podem comentar nada. Mas vocês vão ficar sabendo o que eles ouviram e o que isso pode ter impactado ou não. Ou isso ou aquilo. Então, eu acho que eles poderiam usar isso em qualquer sombra de dúvida. Mas, estamos, ó, nós temos, nossa equipe continua trabalhando em cima disso. Estamos tentando descobrir o que tinha no áudio. A Júlia teve uma crise de ansiedade depois da roça. Depois que os piões voltaram pra sede, a Júlia foi pro quarto e chorou copiosamente. Ela explicou que não tinha um motivo específico. Abrindo aspas. É tudo. Não acabava nunca a formação da roça. Todo mundo gritando. É muita energia, muita pressão. Acho que é acúmulo desde que eu cheguei. Bárbara, honestamente, sinceramente e humildemente, a Júlia, eu sinto que ela entrou com muita energia. Ela entrou com muita disposição. Eu acho que o jogo não virou da forma como ela gostaria. E eu acho que ela está sentindo esse impacto de fato. A gente percebeu tanto na justificativa preguiçosa que ela deu pra indicar o Zelov, quanto neste momento em que ela desaba após a formação da roça. Eu acho que bate a sensação nela de sacar que ela não teve bons argumentos. Porque algo que eu vejo de característica mais forte dela como jogadora, é ser boa de argumento, ter uma boa oratória ali. E aí, quando o Zelov se defende, fica todo mundo com uma cara assim de tipo, que justificativa foi essa? Eu acho que bate essa tristeza de pensar, pô, o meu ponto mais forte é que eu não consegui explorar o Zelov, uma justificativa a qualquer coisa. Porque toda vez que ela pensava em quem ela ia votar, ela sempre falava, mas eu vou ter o que pra dizer dessa pessoa? Ela se preocupa muito com esse discurso que ela vai fazer ali no Ao Vivo. E eu acho que ela se deu conta que foi um discurso ruim. É claro que pode ter sido essa mistura de coisas, de emoções. Eu vi também muita gente questionar se não seria por causa do áudio vazado, mas a gente não sabe qual foi o conteúdo desse áudio exatamente. Então, até por isso, mais uma vez, mostra-se a importância da Record ter essa transparência, mostrar qual foi o conteúdo do áudio. Porque tudo aquilo que a gente não sabe o que é, a nossa mente vai criando em cima. Então, daqui a pouco, as pessoas vão estar imaginando que foi algo muito pior do que, de repente, o que foi exatamente o que vazou. E aí, olha só, já começam a cogitar que a menina teria tido uma crise de ansiedade pelo que ela ouviu da produção, sabe? Então, acho que é importante aí a Record mostrar que conteúdo foi esse. O Rogério Melo Franco comentou, não existe vácuo de interpretação. Eles não contam, o público preenche. Aê, boa, gostei. Foi isso que a senhora falou também. Ô, Bárbara, tem uma outra questão aqui, que são as atualizações... Ah, uma atualização sobre o estado de saúde de Raquel Brito. Nós vamos atualizar aqui, porque o Clayton, que é o noivo da Raquel, ele postou um vídeo a respeito de Raquel Brito. Estamos ansiosos para saber como ela está. Vamos ver. Fala, minha família. Boa noite. Muita gente perguntando com ele. Como é que está a Raquel? Família? Graças a Deus. Raquel está bem. Muito obrigado a todos vocês pela preocupação. Mas Deus está no controle de tudo aí. Em nome de Jesus. Em breve, em breve, Raquel está de volta aí. Obrigado a vocês. Deus abençoe. E continue orando. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. E fica a nossa torcida para que ela fique bem o mais rápido possível e que se cuide, se for necessário um tratamento mais longo, que isso seja feito. E foi bom que ele tenha vindo falar sobre, porque está todo mundo curioso, todo mundo torcendo para que saiam atualizações sobre. Exatamente. E acho que, enfim, estamos sempre na torcida aqui pela Raquel. Acho que já já ela vai estar boa. E a gente fica na torcida. Perfeito. Ô, Bárbara, vamos ler Superchat? Eu gostaria muito de ler Superchat, porque já já nós temos aqui um milhão de novidades para vocês. Temos também a nova dinâmica do BBB e mais a Fazenda. Nós temos aqui questões importantes para tratar sobre a Fazenda. Deixa o like aí. Nós estamos quase batendo dois mil likes. Ele é tão legal, né? É tão bom quando a gente bate dois mil likes. Dá uma sensação assim de... Porra, nós estamos fazendo alguma coisa pelo mundo. Nós estamos ajudando o engajamento do YouTube. Não é bom? É bom, porra. É bom demais. Põe na tela aí, ô... Elisângela Teixeira, doutora por excelência, mas não por competência. Diz a Elisângela sobre a Gisele. Tá vendo? A Gisele fala besteira, ela abre brecha para a turma comentar essas coisas aqui sobre ela. Eu não concordo. Eu acho ela super competente. O que mais? Breno e Lorenzo. Gisele, muito subterrânea, vergonha alheia cada vez que essa mulher abre a boca, provando que formação acadêmica não vale de nada. Calma aí. Também não é para transformar a Gisele numa defesa sobre não fazer faculdade. Crianças, façam faculdade. Por favor, bora estudar, porra. Sai do computador e vai estudar. É o Breno e o Lorenzo escrevendo isso. Eles não querem fazer vestibular, hein? Eles estão fugindo do Enem, o Breno e o Lorenzo. O que mais? Tati Queiroz. Primeira blusa do meu pai. Nem era nascida. Tenho 42 anos. Aê! Ah! Que legal! A blusa tem história, tá vendo? A gente estava certo. Tinha alguma história por trás disso? Vasco. Valeu. Vasco da Gama. Muito bom, muito bom. O que mais? Fala, Gisa. Terce dia que edita a semana e a produção cagou na organização do tempo. As falas da Galisteu podem ser um reforço positivo. Além da hora do poder, a interpretação devia ser de quem lê se errar problema dela igual na prova. Falou mesmo, Gisa. Falou tudo. Mais do que falou, eu achei que ela hablou. Parabéns. Obrigado. O que mais? Fernanda Abreu, bom dia, amigos lindos. A fazenda está fantástica. Concordo, Fernanda Abreu. Tamo junto. Ana Cris, Cauê, fazendeiro, Zach, vaza e Sasha, volta pra casa. A gente nem terminou de formar a roça, né? A gente nem terminou de formar a roça. A gente fala tanto... Foram tantos assuntos nessa roça, né? A gente nem terminou o assunto. Impressionante. O que mais? Já já a gente termina a formação da roça, então. Ana Paula, vou chamar o Chico pra me defender dos sachas da vida. Eu sou doutor por excelência, Ana Paula. O que mais? Esté, já querem dar o prêmio pro sonso do Sasha? Vai ser mais uma edição sem emoção na final? Não, acho que tem muita coisa pra acontecer ainda. Olha aí, não tá decidido, tá vendo? Tem gente que não gosta dele, tem gente que não gosta do Zé Love, isso é bom. Claro, claro. O que mais? Tainá Siqueira, CBIBS, parabéns pelas mais de 100 mil pessoas na live. Fico aqui peticionando ações e ouvindo vocês no fone diariamente. Beijos de Maceió. Beijo, Tainá. Obrigada. Estamos com 6 mil. Estamos com 6 mil. A gente pode chegar mais longe, hein? Precisa do chat. Precisa do chat. O chat é muito necessário. O chat seria muito... O chat não. O superchat. O like, né? Porque o like também faz com que essa live chegue a ter mais pessoas. E obrigada aí pela audiência de vocês. Exatamente, exatamente. Ô, Bárbara, já já nós voltamos pra ler superchat, porque chegou uma convidada surpresa aqui de última hora. Opa. A gente tava tentando falar com ela e só agora ela respondeu, então ela vai entrar aqui nos minutos finais da live. A senhora doutora Luciana Almeida, que vem a ser quem, Bárbara Sarin? Ela é a esposa de José Love. A Luciana Almeida é a esposa do Zé Love e ela vai vir aqui falar conosco ao vivo, entendeu? Sobre todas essas questões no que é pertinente em relação à Fazenda. Tá bom? Mas antes... Mais do que falar, né? Ela vai falar. Exatamente, exatamente. Vamos falar sobre o BBB25, porque a Globo divulgou no pacote comercial do BBB25...